Eu sempre ensino, quando eu tô aqui nos 100 quilos, ó, você nunca cruza esse pé pra cá, tá? Eu não cruzo, até mesmo porque tem gente que fala, ah, eu vou cruzar pra evitar atrapalhar que o cara montar. Não, eu faço é o contrário, eu faço é baixar o cara querer montar. A hora que o cara vai montar, não, não, aí você vai subir antes. A hora que o cara vai montar, ó, eu ganho a meia, tá? Mas, né, infelizmente, nem todo mundo sabe, nem todo mundo aprende, e nem lembra, aí vai e cruza essa perna, tá? Então vamos colocar aí, galera, uma finalização topíssima, marrom e preta, tá? Na sua academia, eu sei que tem academia que todo mundo treina isso, ó, o braço vai vir aqui de dentro, ó. Pronto, daí a perna não sai mais, por mais que ele tenha força, eu faço uma alavanca aqui, ó. Chegou aí, pronto, ó, um, dois, aqui, ó, mata-leão de pé ou americano de pé, como você preferir, ó. Pois o mais simples do mundo, gira um pouquinho a pé, ó. Ó, estamos aqui, ó, certo? Ele cruzou lá o pé, eu vi, opa, vi o pé lá, certo? Ó, a mão vem e entra aqui no vão, ó, entrou no vão, já travou. Agora vem a outra, aqui, pegou, tá? Então vai ficar esse macetezinho aí, manda o cara vacilar, você já está preparado. Valeu, galera! Boas! Boas! Obrigado.